Bom dia! Você está no canal Cristina Perfume Xeno e hoje eu vim mostrar os produtos que eu vou usar de hoje, do dia 28 de fevereiro até o dia 6 de março. Geralmente costumava mostrar só perfumes e hidratantes, mas estamos observando que as pessoas gostam de ver mais coisas que a gente usa durante a semana, então vou mostrar também agora outros produtos de limpeza corporal, skin care, que eu também vou usar durante a semana. E antes que eu me esqueça, eu peço a você que não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante. Muita gente tem notado, muitas pessoas que fazem vídeos para o YouTube, tem notado que as pessoas esquecem de dar o like. E o like é importante porque ele faz com que o YouTube divulgue o seu canal para que outras pessoas possam ver. Então, este é o meu pedido a vocês. Não esqueçam de deixar o like. Então vamos lá, porque hoje a turma está imensa, porque entrou muitas outras coisas, não só perfumes e hidratantes, nem sei para onde começar. Acho que vou começar pelos hidratantes. Os hidratantes que eu vou usar essa semana, entre eles está aqui o vaselina, vaselina que vocês aí tem como vasenol, é o vaselina de mel, geleia real, essencial healer, é um hidratante em forma de spray, penetra e hidrata profundamente a pele com aquele cheirinho bem suave da geleia real do mel. O outro hidratante que eu vou usar é um que já está quase acabando, tem menos da metade. Ah não, perdão, este é um sabonete líquido. Eu não sou muito de sabonete líquido, mas de vez em quando eu uso. É um sabonete líquido que é o Flores Brancas da Natura, Natura todo dia. Inspirar o amor e espalhar a alegria. Então, este sabonete líquido, que eu não sei o que aconteceu com a tampa, quebraram a tampa, ele fica no banheiro, e acabaram por derrubar e quebrar a tampa. Outro que eu vou usar, estava nos hidratantes, não é? Então, deixa eu continuar com os hidratantes. Eu vou usar este óleo aqui, este óleo corporal da Nivea. É um óleo corporal. Para peles secas e contém óleo de abacate. Não sei se vocês conhecem ele por aí. Com óleo de abacate. Nivea óleo corporal. 24 horas de duração. Então, estes dois são os produtos do corpo. Já mostrei o sabonete. Shampoo. Eu sempre estou variando de shampoo. Já ouviu, uma vez, alguém entendido da área de cabelos falar que é bom que a gente sempre esteja mudando o shampoo para o cabelo não ficar viciado em um shampoo só. Tem pessoas que usam cada dia um shampoo. Eu já altero, assim, semanalmente os shampoos. E esta semana eu vou usar este aqui, da Tio Nacho, que é um shampoo anti-queda e engrossador, que promete cabelos mais volumosos. E como o meu cabelo é aloirado, como todo mundo sabe, eu faço luzes. Esse shampoo, apesar de fazer todas essas coisas que ele promete, ele ainda clareia mais o meu loiro, deixando um loiro bem bonito. Então, é este shampoo que eu vou usar esta semana. O Tio Nacho, cabelos mais volumosos. E como hidratante, hidratante não, condicionador, eu vou usar este aqui, da Rasque, que é o camomila azul com óleo de argã. Também é especial para cabelos loiros, não é? Aquele condicionador azul, não é? Para matizar os loiros. Esse blue camomila e óleo de argã da Rasque. Esse eu vou usar durante esta semana. E um outro que eu vou usar também, para, na hora de fazer a escova no meu cabelo, com aquela minha escova elétrica, que eu já mostrei para vocês aqui no canal, eu vou usar este produto da Novex. É o Salon Blindage. É um leave-in que ajuda a combater os efeitos de secador e chapinha e deixa o cabelo também bem alinhado e bem bonito. É um leave-in. É o Salon Blindage da Novex Embeleze. Outro produto de cabelo que eu tenho usado constantemente é este tônico capilar. O tônico capilar da Veleda. Gosto muito desse tônico, ainda mais agora que eu estou no projeto de crescer cabelo. É bom a gente sempre usar o tônico capilar e passar no couro cabeludo, fazendo massaginhas em todo o couro cabeludo, não no cabelo. Então, com este tônico capilar também vou usar. Vou usar este tônico capilar. Nossa! Às vezes fica difícil de sair as palavras. E durante a minha hidratação semanal, eu já falei isso para vocês, que tenho usado o creme hidratante para fazer hidratação junto com a glicerina líquida. Então, aqui está a glicerina líquida que eu misturo com o hidratante. Dessa vez vai ser este aqui que eu vou usar da escala Brasil Caju e Murumuru. Isso! Vão ser estes dois que eu vou fazer sempre com a glicerina, misturando a glicerina, porque a glicerina é que faz com que o cabelo fique bem hidratado. Ela mantém a água nos fios. E para terminar esta parte de produtos corporais, tenho aqui o meu desodorante. Desodorante eu não mudo. Uso sempre o mesmo que é o Borotalco. eu só mudo é o perfume que ele tem diferentes perfumes o Borotalco. Então, não adianta eu ficar trazendo todo o tempo o meu desodorante porque sempre é o Borotalco e eu só vou trazer quando este acabar e eu tiver comprado outro perfume aí eu trago. Mas, por enquanto, é só esse mesmo que eu uso, o Borotalco. E vamos agora aos perfumes. Quais são os sete queridinhos que eu vou usar durante esta semana? Então, vou usar ai meu Deus lá vai a pateta deixar cair as coisas. Desculpa, gente. Olha, o Tommy Grow vou usar esta semana. Vou usar o Senhorina também vou usar esta semana. Outro que eu vou usar é o Hipnose usarei o Hipnose esta semana. O próximo que eu vou usar é da Narciso Rodrigues é o Narciso Rodrigues Forrer. Outro que eu escolhi para usar esta semana é um de Jean-Paul Gaultier Gaultier ou Gaultier sei lá esse aqui que é o eles fazem todo todo verão né eles fazem um um frasco especial né cada verão ele tem um lançamento especial e esse aqui deixa eu ver se dá o nome não não mas ele tem um nome não estou encontrando aqui o nome é o Classic mas em edição especial não estou encontrando o nome ele tem um nome ele tem uma classificação mas o o perfume é todo do do Classic todinho com um pouco mais é acabei de borrifar aqui no meu braço um pouco mais cítrico ele tem um DNA do Classic mas um pouco mais cítrico é isso outro que eu vou usar é um antigão aí da nossa amiga Gabi Sabatini a tenista Gabriela Sabatini esse clássico dela perfume também muito gostosinho nunca sai de moda dando aqui uma borrifada do poder uma delícia uma delícia esse perfume da Gabriela Sabatini e o último e não menos importante é um da Elizabeth Ardem que é este aqui o True Love Amor Verdadeiro deixa eu focar a câmera mais pra cá pra vocês verem melhor porque ele é comprido ele é grande esse é o True Love da Elizabeth Arden também vou usar esta semana então eu vou passá-los de novo um por um somente os perfumes True Love Elizabeth Arden Narciso Rodrigues Forrer Gabriela Sabatini Hipnose da Lancome Senhorina de Salvador Ferragamo o Ferragamo e Tommy Grow de Tommy Riofiga sim e o Classic edição especial aí de Jean-Paul Gaultier os outros eu acho que não é necessário passar uns por um só os perfumes mesmo então esses serão os meus usados da semana do dia 28 de fevereiro até o dia 6 de março fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo bye bye do dia 28 Obrigado.